Tá bom, então bora lá. Então, pessoal, bom, estou... Primeiro encontro, acho que oficial. Não, já teve alguns encontros, vai, mas de 2021, primeiro encontro, primeiro encontro para, quem sabe, a gente levar o URIAMI.club para uma nova fase. Aliás, gente, fazer camiseta, acho que é uma coisa boa, assim, sabe? Pegar a Lumarca e cada um faz na sua cidade, escolhe como quer fazer, é legal que aí todo mundo fica com a camiseta. Então, assim, eu estou num lugar bem interessante, eu vou mostrar aqui para a turma, deixa eu ver. Eu estou aqui numa sala que é da casa antiga dos meus pais. E aí o que é bacana, o que é bacana é que eu aprendi a fazer URIAMI aos 6 anos de idade nessa sala. Então, é bem legal, né? Foi nessa sala que eu aprendi a fazer URIAMI. Eu vou mostrar uma coisa legal aqui, que eu estava vendo. Cara, olha que bacana isso aqui. Isso aqui é da minha mãe. Minha mãe chama Mineko. É coisa de desenho, está vendo? Uau! Minha mãe é meio... Ela faz de tudo. Agora, olha a data. Caraca, é de 59! É muito antigo, né, gente? Mineko Hirai aqui, antes dela casar. Muito legal, né? Uau! Então, deixa eu voltar aqui. Ah, deixa eu mostrar umas coisinhas de origami aqui. É que ela levou para outra casa, mas ela faz isso aqui. Eu não tenho paciência, não. Vocês têm paciência de fazer isso? Eu também não. Eu tentei fazer. Eu tentei fazer esse. Eu cheguei a dobrar bastante papel. É, eu cortei um monte de papel e não terminei. Ó, esse aqui é legal. Esse peãozinho aqui é da hora. É muito bacana esse peão. Que show! Ah, mas eu não tenho paciência de fazer esses vários, não. Os 3D. Eu não tenho paciência de fazer esses modulares, não. Ah, eu tenho paciência de fazer alguns modulares até que ele chegue a 30 pés, por aí. O máximo que eu cheguei foi a 115 pés. É. Mas, gente, faz assim. Eu vou apresentar alguma coisa. Eu não tenho nada montado ainda. Depois eu monto. Eu estou desprevenido aqui. Mas, assim, eu nem vou me apresentar porque o pessoal já me conhece, né? Tem. Então, eu vou deixar vocês se apresentarem porque eu acho que a ideia desse ano realmente, acho que 2020 foi um ano de tudo gratuito. Live gratuito, aula gratuito. Acho que esse ano já deu, né? Então, esse ano a vida é online mesmo. Então, não tem mais que ter gratuito para depois ter o pago quando voltar. Porque... Então, uma das ideias é a gente realmente se transformar num clube do origami. Então, vou deixar aí... Vamos primeiro as damas se apresentarem. E aí, depois o Marcos e a gente faz uma brincadeira que cabe um compartilho. Aliás, vocês podem mostrar o que vocês têm aí de origami, né? Então, todo bom origamista tem que ter origami na mão, né? Só que... Os meus origamis estão em São Paulo. Então, eu mostro depois aqui na tela. Beleza. Bom, eu sou a Esther, eu tenho 23 anos, eu moro aqui em São Paulo, eu sou daqui mesmo, nascida e criada. Eu sou... Eu trabalho, né? Nas oito horas diário ali, eu sou bancária. E eu comecei a fazer origami quando era bem pequena. Comecei com os meus irmãos ali me ensinando a fazer aviãozinho de papel, mas eu não conseguia fazer. Eles ensinavam, mas é uma coisa ensinar, outra coisa eu consegui fazer. Eu não conseguia fazer nenhum barquinho de papel. Eu tinha uns seis, sete anos também. E aí, eu fiquei revoltada. Nossa, chorei de rabo quando eu conseguia fazer o negócio e desisti por um bom tempo. Aí, depois de uns cinco anos, eu voltei a fazer origami e, nossa, me empolguei demais e fui fazendo tudo. O barco era a coisa mais suave que eu fazia. Então, eu comecei a me interessar muito por flores, né? Feitas de origami e também por estrelas, que são modulares na sua maioria ali. Eu vou pegar uma aqui. Mostra lá, que é mais legal. Kik, senão... não consegue me ouvir. Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz. Eu comprei uma folha qualquer na papelaria, que é a folha mais durinha, assim, que eu encontrei. Foi um dos primeiros. Eu tenho uma outra estrela aqui que ela, tadinha, está desmontando do jeito que eu peguei ela. Mas foi uma estrela que eu fiz. Eu estava no fundamental. Eu tinha uns 10, 11 anos. E eu levei para a escola e os meninos pegaram isso aqui e começaram a jogar na sala. Só que quando você joga, ela desmonta, né? Ela solta tudo. E aí, eu quase fui parar na diretoria, professora de matemática que me salvou. Porque ela sabia que você tinha a cara de mim, assim. Ela virou para mim e falou, foi você que fez, né? Eu falei, foi, pronto. Mas eu não joguei, eu juro. Então, eu tenho alguns origamis desses. Eu tenho um quadro de origami modular que são vários triângulozinhos. É mais próximo do que origami, do que origami, né? Porque eu uso tesoura, cola e afins. Mas é o que eu estou mais interessada no momento de fazer uma coisa que chama... Se você pesquisar no Pinterest, você vai achar como wall art origami. Tem várias, assim. Eu adoro ver. E, assim, eu acho muito gostoso fazer que são peças pequenas e depois você monta e forma uma coisa gigante. Então, isso aí é um pouquinho de mim e um pouquinho da minha história com origami. Muito legal. Bom. E aí, Marcos? Quem tal? Você está com violino para a gente, né? A minha área é violino. A minha área é violino. Tira uma nota aí para a gente. Então, eu dou aula de violino, né? Eu tenho um dos meus irmãos que toca violino. Eu acho que você conhece o LM aqui de São Paulo, que virou MSP depois. Fica ali na luz. Ele cursou lá. Mas hoje não toca mais, infelizmente. É. Então, eu sou profissional de violino, né? Meu nome é Marcos. E eu procurei um origami que eu dou para os alunos, né? O presente, né? Então, eu comecei a fazer um outro. Eu comecei... Quer ver? Deixa eu pegar um aqui. Ele fez um avançado aí, viu? Oi? Não, você fez aquele... Aquele que você acabou fazendo por conta própria. Ó, meu primeiro ligado foi esse, ó. Um porquinho? É, com dinheiro. Caramba! Legal esse porquinho aí. Nunca tinha visto. É, muito legal. Aí, depois, eu aprendi esse, ó. Você vê? Deixa eu achar um aqui. Aí, depois... Já passei para... Vou arrumar ele aqui. Aí, eu fui aprendendo, né? Não lembro. Vocês têm folha A3? Vocês têm folha A3, assim? Não, não tenho. Não sei se é A3. É maior do que A3, sei lá. Depois eu vou mostrar um. Eu vou cortar aqui na metade. Eu já mostro um legal para fazer também. Olha, aprendi esse, ó. Ah, esse é legal. Peraí. Esse é um quadrado? É um quadrado. É um quadrado. Um quadrado? É um quadrado. Caraca, manda depois o tutorial, que esse é bom, hein? Manda. Ó, aprendi esse. Esse eu não... Peraí, peraí. Calma. Esse aí já ficou estranho. É uma rã. Ah, uma rã. Ah, tá. Legal esses diferentes, né? É, tem um outro aqui, um sapo, que é diferente, ó. Ah, você gosta de uns estilos mais... Eles são mais 3D, né? É, eu faço mais bichinho para andar com os alunos, né? Viu? Não tem manga no violino. O violino é difícil, viu? Mostra aquele violino que você começou a fazer. Ah, mas ficou muito ruim. Ficou o primeiro, e o último. Olha aí. Ah, pô, mas também é meio avançado, né, o bichinho? Mas eu já estou treinando o outro aqui, ó. Aqui já está melhor. Caramba. Eu sou um maior teimoso. Eu sou muito teimoso, né? É persistente, né? É muito. É muito. Galera, esse aqui também é muito legal. Ah, que legal! Ah, esse estilo é tessellation. É legal, você dobra, dobra. Esse aqui dá para fazer uma nota de um dólar. Uma nota de dinheiro, né? Que legal! Essa aqui já é outra estila. Você faz tanto sapinho quanto eu faço flor. Eu sei fazer tudo quanto é flor. Flor de motos, lírio, acusudama. Fiz essa flor. Ah, que bonitinho! Nossa, é bem trabalhado. Essa é um papel também. Caramba, que da hora! Eu fazia para dar para as minhas professoras, quando eu estava no fundamental. Legal! Muito legal! Bom, esse aqui, ó, eu estou montando aqui, mas eu não quero fazer a aulinha, porque a gente vai conversando e a gente vai fazendo, está vendo? Sim. Mas, ó, esse aqui, daqui a pouco eu vou mostrar o que ele vira. Dobre em oito partes. Ah, eu tenho os origamis aqui, meu, também, que está em processo. Deixa eu pegar. Vocês já fizeram o luminário? Não, eu estou fazendo mais um quadro em 3D, mas dessa vez com outro tipo de triângulo. Sabe que eu estou com um pedido? Ó. É. Esse aqui é de dois triângulos. São os módulos, né? É, estou com uma caixinha aqui de... Agora esse negócio de wall art, como é que você chamou? É wall art, de origami. Isso mesmo. Isso daí é legal, porque pode ser algo para dar, fazer dinheiro, né? Dá para render, porque vira coisa de decoração. Sim. E o desafio é... Por isso que a ideia do Origami Clube é a gente começar a divulgar mais, né? Para... Para acabar. Deixa eu terminar a primeira parte e eu mostro. Meu, mãe, eu aprendi o que é excelente também. É, é o... É, o... Caraca! Eu sabia que isso pode virar um quadro também, né? É, pode. Eu vi um desses. Tá legal. Mas você fez tudo na mão esse aí? É, tudo na mão. Esse aqui é demorado. Que lindo! Esse daí... Nossa, tem um vídeo tutorial desse? Esse aí tem um... Fique-se o nome. É no YouTube. Tem um nome esse aí. Manda aí, Marcos, por favor. Desculpa, Marcos. Eu me empolguei. Não, depois eu te mando. Tá bom. Mas sabe que esse tipo de origami que você mostrou, é legal também se conseguir usar a cortadora laser para ela marcar. Ah, verdade. Eu já vi gente usando. Eu não sou de consumo uma dessa. É uma coisa legal. Então, mas no canal do Origami Club... Será que eu postei lá? Nem lembro onde eu postei. É que vocês... Não sei se vocês sabem, mas eu tenho mais de 3 mil vídeos na internet, né? Eu não tenho, assim, milhões de views, mas eu tenho vários canais. Ah, isso aí é legal. O que é isso aí? É um cachorrinho, né? Cachorrinho. Tem um elefante. Caramba! Eu fiz aquele elefantinho. Tem um elefantinho do Google Chrome. Sabe o Google Chrome dos usuários? Claro. A gente podia até pesquisar aqueles usuários do Google Chrome. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente poder ficar gravado, para quem quiser ver depois. E uma das coisas legais é aqui no Google Chrome, quando você vai criar um novo usuário, adicionar, aparece os origamis, está vendo? Ah, sim. A borboleta é fácil. É, o unicórnio. O unicórnio é legal. Eu já fiz o unicórnio. Já viram o unicórnio de origami? Não. Nossa, é bem da hora, viu? Essa borboleta também, ela pode ser transformada em quadro. Eu vi uns quadros que eles montavam a figura e ela ia desfazendo em borboletas, assim. Muito joão. Essa borboleta, ela é legal, é uma das minhas melhores oficinas e eu descobri que tem esse origami. Agora, a minha dúvida é se todos esses têm passos, se alguns não são origami de verdade, entendeu? Mas seria legal, né? A gente descobrir, fazer todos, aí fazer a coleção do Google Chrome. Pô, ia ser legal. Ia chamar a atenção deles também, né? De algum jeito. É, mas deixa eu mostrar. Eu tenho vários canais, olha só. Esse canal aqui, Confid Education, ele está mais ligado à Maker. Então, lá em Goiânia, tem uma pessoa que é da minha mentoria, Ikigai. Uma mentoria que eu tenho, inclusive, eu convidei a Esther para participar, né? E ele comprou uma laser. Então, eu bati um papo aqui com ele. Então, aqui a gente tem um vídeo falando das ideias de usar laser para fazer luminárias. E uma outra novidade muito legal é que eu recebi um pedido de cotação para fazer uma vitrine. Então, olha que legal. A pessoa mandou essa foto de referência, de referência. Não é a foto para ser essas luminárias. Por isso que eu falei que se entrar aqui no site do Confid Education e ver, vocês vão ver aqui o bate-papo. Mas, por exemplo, esse tipo de luminária, que tem muita, muita, muita dobra, essa aqui não é fácil de fazer, porque é meio óbvio que tem muita dobra. Ah, sim. Como é que eu sei que uma luminária vai dar mais ou menos trabalho? É pela quantidade de dobras, né? Então, se eu pegar ali, deixa eu ver se eu pego aqui do origami. Origami Clube. Origami Clube, pronto. Uma dica legal, não sei se vocês sabem, se você for num site e pesquisar site dois pontos origami.club e clicar em Images, você vai ver todas as imagens daquele site. Não sabia dessa, não. Então, uma macete. Então, se eu quero ver um site, por exemplo, origami.club, eu faço assim, site dois pontos origami.club. Então, aqui você fica vendo todas essas... Ah, olha o unicórnio aqui, olha. Olha o vermelhinho lá, o unicórnio, está vendo? Legal. É bem legal esse unicórnio. É meio nível dragão, assim, sabe? É meio... Não sei se vocês sabem fazer o dragão, o dragão também é bem legal de fazer. Mas aí, quando você faz isso, qual a vantagem? Se eu clicar luminária antes do site, você passa a ver tudo... Luminária, site origami... É, que aqui entrou uma propaganda antes, tá? Mas aqui entra tudo que tem de luminária do site origami.club. Então, o que é que é importante? Essa luminária aqui, ó, que bacana. Essa luminária é muito tranquila de fazer. Você olha e você fala assim, nossa, é tranquila. Essa aqui é tão tranquila de fazer que se a gente olhar aqui no canal do Origami Club... Deixa eu ver, foi no Origami Club? Acho que foi sim. Ô, Márcio, essa dobradura, não sei se você conhece a Origami Magic Ball. É próximo disso? Não, a Magic Ball é mais complexa, quer ver? Vamos colocar aqui, Magic Ball... Eu tinha uma dessas, eu tive que jogar fora. Sério? Eu fiz uma de folha de sulfite e fiz uma com papel espelhado. Eu usei o segundo vídeo aí pra aprender. Não, essa Magic Ball, ela é daquelas que tem... Eu nunca fiz Magic Ball, pra vocês terem uma ideia. É da preguiça. Nossa, eu amei fazer. É muito legal. Ia fazer um sucesso também na escola com isso. Não, dá preguiça, né? Porque é muita dobra. É muita dobra, tá vendo? Ah, é que é... Aqui tá 19 minutos e ele acelera, né? Sim. Então, mas você olha aqui, é muita dobra. Então, agora, esse tipo de Origami, ele é legal porque, assim, tem que ter a manha pra fazer, né? Tem que ter coragem também e paciência. Mas a laser, ela é maravilhosa, porque a laser pode marcar. E aí vem a peça marcada. Então, aí você transforma algo que... Só quem quer muito fazer pra algo que daria pra pessoas mais comuns fazerem, entendeu? Sim. Agora, aquela peça que eu mostrei, por exemplo, ó, tá vendo? Eu levei uma mesa... Mesa não. Aqui foi maravilhoso, porque eu fui num evento que eu fiz a exposição de Origami, a mesa de venda de Origami. E aí o que aconteceu? Tem uma mesa... Ficou bem legal essa da corrente, ó. Então, essa tem pouca dobra, se vocês olharem, se comparado com aquela da vitrine. É, é mais simples. Você vê que a dobra é um pouquinho mais... É maiorzinha. Agora, o que foi legal? Eu tava num evento, aí tem uma mesa, que é isso que eu quero fazer na cortadora laser, produzir essa mesa de novo. É uma mesa que as pessoas sentam e eu ensino ali como é o padrão da dobra, e as pessoas vão marcando. Aí, em menos de meia hora, a pessoa monta. Em menos de meia hora, esses dois, eles montaram todas as marcações, tá vendo? Lindo. Então, eles fizeram do zero e terminaram em meia hora. Entendeu, Cleon? É muito show. Agora, essa peça, aí que tá o segredo. É... Se a pessoa quiser... Cadê o meu WhatsApp aqui? Agora, vocês percebem, essa aqui tem, assim, tipo, três vezes mais dobras. Então, o segredo é... Isso que eu vou negociar com a empresa. É... Que a empresa qual é? É... Eu falei já com a moça, foi... Foi bem legal que a gente... Cadê o nome da empresa? Que eu esqueci. Ah, caramba. Aqui. É uma loja de roupas. Lá de Florianópolis. E eles têm 21 lojas. Ou seja, são 21 vitrines. Caramba, é bastante luminária. É. Só que o segredo qual é? Deixa eu até... Deixa eu até parar de compartilhar. Então, o segredo qual é? É... Você vê que o origami tem muita coisa para a gente fazer. Luminária é só uma das áreas. Aliás, isso aqui não é luminária. Isso aqui seria vitrinismo, né? Mas, por acaso, ela... Ela escolheu a luminária. Sim. Mas aí, se eu marcar uma laser e eu mandar o papel marcado, a empresa fica em Florianópolis. Eu posso mandar o papel e alguém de Florianópolis que seja origamista pode ganhar dinheiro, porque ela vai receber o papel marcado, mas vai ter que dobrar, porque a empresa não vai dobrar. Exato. Tem que montar, né? E tem que dobrar e montar, porque mesmo que você dobre e mande dobradinho, você tem que abrir e montar. Tem todos os macetes, às vezes, ali. E que a empresa, se ela tiver uma logística de embalar numa caixa de papelão e já levar tudo montadinho, só pendurar na vitrine, então, na verdade, eu preciso do origamista só em Florianópolis. Sim. Eu não preciso dele em várias lojas. Agora, lógico, né? Tudo depende de custo, porque se a pessoa fala, nossa, peraí, mas se tiver um origamista lá na cidade que tem a vitrine, três, quatro lojas, três lojas, às vezes o origamista vai e ele mesmo monta e monta a vitrine. Sim. Mas tem que ser um jogo de time. Por quê? Porque precisa ter o molde, precisa negociar, precisa ver com a pessoa qual é o origami que ela quer. Se for um origami um pouco mais simples, às vezes a pessoa consegue ir lá e montar na loja e já montar e pendurar. Então, pode ter uma mescla de origami que dá para a pessoa fazer e origami que recebe os kits prontos. E tem que pensar em como pendurar, né? Tem que ter uma noção de design também. Enquanto isso, eu estou aqui brincando, está vendo? Esse aqui. Então, mas é por isso que eu estou dizendo. Esse aqui é legal. Eu sou meio viciado em fazer esse aqui. Estou fazendo esse pequenininho aqui, que é só uma cobrinha. Eu vou fazendo essa dobra e ela vai ficando assim, está vendo? Estão terminando ontem também, viu? Esse aqui. Não sei, vocês já viram esses origamis que eu faço? Esse aqui é o tessellation mais simples, porque ele é derivação do miura. Qual que é o origami miura? Já ouviram falar, não? Não. Está vendo? Está vendo? Aqui, olha. Estou fazendo ele currinho, está vendo? Legal. Agora, se você for ver o que é o origami miura, deixa eu mostrar. Se você procurar origami miura, ele é um tipo de tessellation. Ou seja, é um tipo de origami tessellation. E o origami miura foi o primeiro tessellation que eu fiz. Ele tem essa... Deixa eu pegar um vídeo que é mais legal, né? Ele tem um... Ele é meio retinho. Então, ele fica sem ângulo. Então, no início... Eu acho que vou assinar o YouTube Premium, porque toda hora fica aparecendo. Está vendo? Origami miura é esse aqui, olha. Ah, e ele aparece nos vídeos do... Nos vídeos do Robert Lang. Ah, eu já vi usarem origami para criar algumas coisas na NASA também. Isso. Então, aliás, eu entrevistei o Robert Lang. Eu entrevistei ele. Tudo bem? Meu inglês não estava muito bom. Agora, o que acontece? O origami miura, ele... Se você pesquisar aqui origami... Miura. Aliás, uma coisa que eu quero muito fazer esse ano é ver se a gente combina com o Robert Lang em algum evento online. Porque eu entrevistei ele. Então, ele me conhece. Olha que legal. Uou. Eles levaram origami para um outro nível de engenharia. É. Não, e ele usa esse cara demais. Não sei se vocês já viram o site dele. Ah, esse aqui é legal. É um terceilation para fazer uma barreira de Kevlar. Olha que legal. Então, aqui é bem legal. E aí está aqui o Robert Lang mostrando o miura. está vendo? Muito legal. Então, mas o miura é... Aliás, se vocês forem no canal aqui do Origami Club, aqui, Origami Club, é bom vocês explorarem um pouco o canal, porque, aliás, vocês podem enviar também, tá? Se vocês falarem assim, ah, eu queria enviar um vídeo para o canal, é só vocês gravarem um vídeo, a gente põe um login e senha, vocês publicam, né? Mas se digitar Robert Lang aqui... Espera aí que eu vou mostrar essa aqui, é muito chique esse vídeo. Esse vídeo é chique. É para a campanha mundial, tá, Esther? Ah, tá. Espera aí, espera aí, vamos lá. Tem que pôr áudio, né? Eu não tô conseguindo ouvir aqui. Não tá ouvindo? Ah, não. Ah, Esther, sorry, sorry, sorry. Eu esqueci de fazer o compartilhamento do Cher Sound. Foi mal. Origami artist, e eu estou apoiando o meu amigo Marcio Okabe em sua solicita de desenvolver um mercado para apoiar o Origami em Brasil e em todo o mundo. Boa sorte, Marcio. Caraca! Nossa, que legal! Legal. Então tem caminho pela frente. Então, aí esse Origami aqui é um passatempo que é tipo para você... Você tá num lugar ali, não tem o que fazer, você pega um... Mas o legal desse é... O ideal é ser um pouquinho maior, mas esse tamanho A3 já fica legal. O ideal é ser um pouquinho maior o papel. Se for A4 não fica legal. Mas olha como ele fica, tá vendo? Eu tenho aqui... Acho que você conhece a estrela de Origami, que é essa estrelinha... Ah, essa daí gordinha, é legal. É, é o tipo de Origami que eu uso também, porque eu comprei vários papéis que são próprios para a estrela, comprei na internet, comprei em papelaria, e é que nem esse que você tá fazendo, é um passatempo, assim. Você não tá fazendo nada no momento, faz as estrelinhas. Eu tô... Eu parei um tempo de fazer, mas a minha missão é encher isso aqui de estrela. No momento ele tá cheio até de Tsuru também. Eu tenho os papéis específicos para o Tsuru, que eu... Eu tinha uma amiga, que era bem mais velha, né? Foi ela que me ajudou muitas vezes em Origami também, que ela conseguia bastante papel para mim de fora. E aí ela vendia para mim. Mas eu não moro mais no carrão, então fica difícil. Mas é muito legal. Já fez isso? Já! Foi de Lótus! Lótus! Onde é ele? Eu tenho uma foto no meu perfil do Instagram. E esse aqui? Ah, um coelho? Um tatu? Um tatu? Um tatu? Um tatu, tatu. É um cachorrinho? É. Olha como ele fica. Ah! Caramba! Agora, o que eu descobri? Isso daqui, numa live, eu não consigo ensinar. Aí, sabe o que eu descobri? Eu pego, às vezes, duas fileirinhas e ensino um pedacinho só. Aí eu descobri que eu consigo ensinar. Aí as pessoas entendem a lógica do Tesseleixo. Porque esse daqui, esse daqui é assim, né? Eu marquei, eu dobro todo ele aqui, ó, tá vendo? Agora, antes que o pessoal fale assim... Esse Tesseleixo é parecido com Origami Ball. É muito parecido. É parecido. É parecido. Só que ele tem menos dobras. E aqui, a partir daqui, eu tenho que fazer duas vezes. Porque eu vou fazer um vale e uma montanha ao mesmo tempo. Porque senão, ninguém merece ficar desdobrando tudo isso aqui toda hora. Então, eu faço isso aqui, ó, e vira. Aí o pessoal fala assim, nossa, Márcio, é... é difícil, né? Todo mundo gosta de falar essa palavrinha, eu não uso muito ela. Não. só que uma vez eu estava no Uber, não esse tamanho, um papel um pouquinho maior, né? Meu filho mais novo tem 11 anos. Ele falou, quero o celular. Aí eu dei o papel assim pra ele, marcado. Falei, dobra aí, depois eu te dou o celular. Deu menos de 10 minutos, ele devolveu dobrado. É um menino que está treinado. É, então, é que eu já conheço a peça, entendeu? Ele tem alta concentração assim, então ele faz essa dobra, tá vendo? Então, isso aqui, ó, depois que você pega o jeito, vale montanha, e é porque ele já está dobrado, né? É que o que o pessoal assusta é que são muitas dobras simples, juntas. Mas aí vira uma complexa. E eu não dobro aqui, né? Na verdade, eu não estou dobrando aqui, porque já está marcado, eu só estou fazendo esse movimento. Só está fazendo a marca aparecer. É. Então, o movimento é esse aqui. Então, isso aqui, você assiste, você faz fazendo Netflix. Você assiste... Eu faço isso direto. Eu fico vendo série e dobrando origami. Você fica assistindo e fica fazendo série. Então, isso daqui é um legal pra fazer, porque depois ele fica, ele fica brincando, aí eu gosto de fazer ele grande. Quer ver? Deixa eu mostrar um... É um presente super legal, porque eu dou pra uma... Eu acabo dando, né? Então, vai embora. Meu nome é Márcio Acabi e eu sou idealista do projeto origami. Eu faço isso sempre com as coisas que eu fazia. Alguém vinha e a pessoa gostava muito, eu falava, pode levar. Esse aqui é maravilhoso. Espera aí, esse aqui é top. Eu fiz esse aqui. Espera aí, deixa eu mostrar primeiro. Happiness Forum, será que eu acho aqui dos meus amigos? Aqui. Aqui, ótimo. Aqui são dois amigos que viajaram o mundo perguntando para as pessoas o que motivava as pessoas. Eu dei para eles de presente. Eles viajaram o mundo perguntando para as pessoas assim, o que te motiva? Então, era um projeto chamado Walk and Talk, que era perguntar para as pessoas o que motivava elas na vida. É um casal super bacana. E aí, esse origami é esse mesmo que eu estou fazendo aqui. Só que, para o Sesc, em 2019, eu fiz um de 3 metros. Esse foi legal. 3 metros de papel craft, só que com uma diferença. No lugar de ser retângulo, eu fiz um triângulo. Entendeu? Aí eu fiz um triângulo, só que foi um triângulo de 3 metros. e aí a técnica é a mesma desse que eu estou montando, só que ele começa micro e vai macro, né? Porque o tema dos testes, que quando eu fui contratado, era micro ao macro. Aí eu falei, como que eu coloco em um origami o tema micro ao macro? Eu falei, se eu faço um tsuru, eu faço um tsuru pequeno e um grande, mas não um tsuru que vai do pequeno ao grande. E aí ficou, essa peça é maravilhosa. Essa peça é muito legal. Essa peça... Deixa eu mostrar aqui. Ficou com eles essa peça? Oi? Ficou com eles essa peça? Não, não. Está comigo. Deus me livre. Está comigo. Está em São Paulo. Agora, esse Yoda tem 2,5 cm. Olha como ficou boa essa cena. E aí vai. Termina no iodão. Esse aí tem uns 20... Uns 30 cm. Então, assim, eu estou viciado no tessellation, né? Essa aqui... É mais ou menos igual a esse, ó. É. Então, isso mesmo. Essa técnica desses bichinhos é o tessellation, que vai variando. do pavão, né? Ah, o Magic Ball aí. Ah, o pavão com o Magic Ball. É um pavão com calda Magic Ball. É, exatamente. Isso dá trabalho. Ah, mas é tão legal quando a gente termina, né? É, muito. Agora, o mais difícil que vocês fizeram, qual foi? Ah, a minha... Olha lá. Esse aqui. Eu tenho que me lembrar dos meus origemes aqui, que eu tinha várias partes. Deixa eu dar um spotlight aqui. Coloca aí de novo. Nossa, parece o Scooby-Doo, caramba. É um lobo? É um Akita, não é um cachorro? Akita, né? Deixa eu ver se eu acho aqui no... Uma coisa importante também, o Insta do Origami Club, vocês podem pegar a senha, porque aí vocês podem configurar no seu celular, é o Origami Club. Então, na hora de divulgar, vocês podem divulgar também. Eu quero ver se eu pego o mais difícil que eu fiz aqui, que foi uma hora e meia dobrando, assim. Eu tenho o mais difícil que eu já fiz, eu guardei ele. Ele já estava até desbotado, mas eu guardei, porque eu falei, cara, eu não posso me desfazer nunca disso. mas eu só tenho a foto aqui no momento, que é essa mãozinha de ligar. Ah, a mãozinha de ligar. Ah, a mãozinha de ligar. Essa é legal. Mãozinha? Espera aí, deixa eu colocar em spotlight, você para ficar legal. Ah, essa mãozinha é da hora também. Eu não fiz, não. Eu a maior preguiça de fazer. Essa mãozinha foi difícil, viu? Essa mãozinha é da hora também. Mas deixa eu ver se eu acho aqui um, que é o... Você já viu? É o Pegasus. Já viu esse? Ah, essa é legal. Esse, já viu? Espera aí que eu não estou vendo aqui no... Espera aí, calma, tem que parar um pouco. Espera aí, deixa eu arrumar. Ah, do livro. Mas isso aí é origami, não, né? Não, é livro dobrado, né? É uma outra arte, né? É, muito bom. Eu não conheço esse tipo de arte. O que é isso? Como é que você faz? Pega um livro, você marca, corta e dobra. Ah, tem um nome para isso, não tem? Ah? Tem um nome para isso. Os meus irmãos, eles faziam alguns cartões que eles faziam tudo com estilete. É, é isso mesmo. Eles faziam com estilete, eles cortavam certinho e dobravam depois para montar. Quer ver? Deixa eu ver se tem uma aqui. E não tem nenhuma. Ah, não liga. É dobrado. Ah, é dobrado. Caraca. É tudo dobrado. Deixa eu dar um spotlight. Deixa eu dar um spotlight para ficar melhor aqui. Esse Marcos é bem doido, né? Também. Eu estou perco essa. Gente, que legal. É, bem legal. Isso porque ele ganha dinheiro fazendo, dando aula de... É de violino. De violino. Exatamente. Caramba. É que o que os meus irmãos faziam, o que eu achei parecido, é que eles faziam cartões. Eles tinham a figura desenhada e cortavam e dobravam no sentido certo, né? E tinham alguns cartões que eram feitos uma ilusão de ótica doida, assim. E era muito legal. A gente tinha um livro em casa ainda, que eu nem sei qual tipo de letra que era, mas era oriental, né? Era letra desenho, né? E a gente não entendia nada. Então, eles seguiam, assim, no ferro e fogo, na força de vontade, tentando entender. E no final conseguiram. Então, eles faziam vários cartões, davam de presente. Nossa, era muito legal. Vou ver se um dos meus irmãos tem foto ainda e eu trago pra vocês também. Porque é uma arte muito legal também. E eles faziam... Um dos meus irmãos chegou até a comprar um bisturi, mesmo, pra fazer os cortes certinho e tudo mais. Dá pra ver o violão? Dá, dá sim. Caraca, meu! Que da hora! É, tem vários modelos, né? Esse aqui é só dobrado. Nossa, eu tô... Olha isso. Uau! O cara na bike. É, exatamente. Tem que ter muita coragem pra dobrar tudo isso aí, viu? Olha, esse aqui é do meu neto. Você tá de brincadeira que foi... Quantos anos o seu neto tem? Não, eu... É pra ele, né? É o nome dele. Ah, tá! Ah, tá! Caramba! Tá vendo? Tem um pezinho no final. Sim! É. Caramba! Mas que tipo de livro você escolhe pra fazer? Capadura. Aí você compra num sebo, alguma coisa assim? Ah, eu acabo ganhando os livros, né? Não, não. Olha isso. Que lindo! Esse já é outro estilo. Legal. Nossa! Deixa eu mostrar o meu mais... Deixa eu... Legal. Deixa eu mostrar o meu mais difícil. Esse aqui foi outro. Eu só fiz esses três na vida. É, esse aqui, ó. Esse foi sofrimento. Não, esse aqui foi sofrimento, porque quando chegou nas pernas dianteiras, é muita dobra. E eu falei assim, caramba, acho que eu escolhi uma gramatura um pouco acima, sabe? Já passei por isso, já. Aí, pra dobrar, já ficou osso. Só que é legal que ele fica bem real, né? Porque... Então, eu só fiz três desses. Um eu dei de presente pra um amigo, o outro eu vendi e o outro tá comigo ainda. Muito legal, né? Nossa, muito legal. Esse é... Esse é bonito. Esse é legal. Mas esse é daqueles que chega uma dobra que você fala assim, ah, eu não entendi essa dobra. Tipo, você fala, eu vou parar. Quem nunca? Agora, esse aqui eu inventei, ó. É um tatu? É um cachorrinho, ó. Ah, um salsicha, igual no Toy Story. É, então. Esse eu inventei, ó. Legal. Ah, legal, gente. Se você fizesse ele maior ainda, dava pra aparecer cada vez mais o Toy Story, o cachorrinho. É, então. Mas o legal é que eu fui numa exposição lá na Japan House, que era de casas de cachorro. Ah. Aí eu tirei a foto dele lá com... na exposição. Que fofinho! Nossa, que mão na... Como é que é? Mão na luva? Mas o meu filho mais novo, ele é o que tem a habilidade, sabe? Ele fala assim, ah, mas eu que dei a ideia. Porque ele falou assim... Eu falei assim, pô, eu podia inventar um origami, né? Deixa eu ver se eu acho o meu filho. Aí ele pegou... Deixa eu pegar a figurinha aqui que eu mostro no vídeo. Aí ele pegou e ele falou, ah, por que você não usou o T-Selection pra fazer um cachorrinho só no sítio? Aí eu falei assim, pô, que boa ideia. Aí eu fiz. Aí toda vez que eu mostro, ele fala, eu que dei a ideia. E é verdade, né? Bom, criança, tem muita imaginação pra inventar as coisas, é muito legal. É, então, deixa eu mostrar o meu filho. Agora ele tá com 11, né? Esse daqui foi de 2016, então faz o quê? Cinco anos. Cinco anos ele tava... Tava com sete anos aqui. Com seis, sete. Seis. Mas deixa eu mostrar uma parte aqui. Foi um... Esse projeto âncora, ele fechou. Fechou. É um colégio maravilhoso que tinha um circo no meio do colégio. Mas deixa eu mostrar uma parte do Caio aqui, ó. Ó a figura. Com sete anos, tá? Ó lá, com sete anos. Aí eu peguei um flip chart e dei pra ele. O Caio, ele tem habilidade, só que ele não faz origami assim toda hora. Ele não é, sabe? Ele não pega e faz por conta, sabe? Mas quando ele pega pra fazer, ele faz mesmo. É ele que, com 10, 12 anos, eu dei o testelation pra ele fazer no carro pra pegar o celular, entendeu? Então, aí aqui, ó. Tem um livro... A gente tem um livro chamado Os 10 Melhores Aviões de Papel. É bem legal esse livro. Não, aqui eu dei uma instrução errada ainda pra ele. Aí depois ele voltou e corrigiu. É que tá rápido. Sete anos, ó. Ele fez um origami. A figura, né? Caramba. Que legal. Ele gosta, mas ele não é assim disso. Se você deixar, ele fica fazendo origami a tarde inteira, tá? Os meus primos são assim também. Eles gostam, mas eles gostam porque eu tô sentada ali fazendo com eles. E aí eles gostam. É, deixa eu mostrar um rapaz que vale a pena vocês seguirem, pra gente chamar ele pra fazer junto algumas lives, tá? Tá. O Augusto Sarote. Ele é o meu... Opa, não é o Augusto Cury. Até poderia ser o Augusto Cury, né? Bom, bem que a gente podia ver, né, se o Augusto Cury não quer fazer origami, né? Vai que, né? Vai que, né? Mas, ó, o Augusto Sarote, ele é de Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul. Eu já fiz live com ele, inclusive. Então, ele é um menino, assim, talentoso, assim. Se descobriu no origami. Depois vocês acompanham ele aí no canal dele aí. Nossa, eu vou olhar, sim, com certeza. Ele já fez live com ele. Ele faz aquelas letras, sabe? Aquelas letras que você faz com... Ah, já vi. Já vi as letras. É, essas letras você faz usando essa técnica, né? Você faz fileira assim, você dobra e vai montando no letra. Ele faz. Que legal. Vou achar ele aqui agora. Qual que é o nome do rapaz? Augusto Sarote. Augusto Sarote. E depois eu vou passar a senha do Origami Club, BR, para vocês poderem postar e vai postando lá. O canal é nosso. Aliás, meu pai está lá na clínica de reabilitação. Imagina se eu não estou lá fazendo origami para a turma, né? Ah, com certeza. Ah, eu ia contar uma história completamente inusitada, gente. Isso aqui eu tenho que compartilhar para ficar gravado. A gente contratou um motorista para levar minha mãe em alguns dias que eu não posso ir, né? Sim. Aí foi indicado pelo manobrista da clínica, tá? Então, ou seja, não sei, não é conhecido, não tem nenhum contato com ninguém. Porque se fosse indicado por alguém amigo meu, sei lá, de repente a pessoa fala, ah, o Márcio é origamista, né? Não tinha absolutamente nenhum contato com essa pessoa. Aí ele falou, ah, eu vi sua foto no WhatsApp, eu já te conheço. Falei, como assim você me conhece? Oi? Ah, eu já vi um vídeo seu de marketing digital e outros de origami. O cara já me conhecia. Aí eu peguei e falei, ó, então pega aí o vídeo da borboleta e faz um origami. Mas, figura. O cara já tinha visto meus vídeos. Que show! Maluquice, né? Eu falei assim. Que mundo pequeno, né? Muito, muito bom. Eu vou começar a fazer esses do T-Selection. Eu gostei bastante. Quando eu fiz a origami Magic Ball, a primeira eu errei. A segunda eu errei também, porque eu errei na medida do papel e não dava certo as dobras. Mas, depois que eu acertei, eu não parei também. Então, eu vou voltar. Vou fazer mais uma daquela, que eu gostava bastante. E vou começar a fazer esse T-Selection aí. É, deixa eu sugerir. Deixa eu sugerir você comprar um papel. Você mora onde, em São Paulo? Eu moro próximo ao metro Conceição. Aqui na Vila Guarani. Se você olhar no Google Maps, é o lugar do SEIC, que é o Centro Empresarial do Itaú. Então, Vila Guarani. VIP Papers. Conheço todos os lugares que lê papel. VIP Papers fica em Moema. Aqui do lado. Pertinho. Agora, compra um papel gráfico. Assim, tá vendo? 96. Na verdade, lê 96 por 66. Aqui tá com 33, porque eu já cortei de comprido, tá vendo? 96 por 66. É, é o tamanho gráfico. E aí, olha só que interessante. Eu já dobro em quatro, eu já guardo pra eu poder carregar, né? Tá vendo? Agora, isso daqui, quando você, é... Isso daqui, eu consigo fazer uma luminária. Vou passar aqui, porque senão eu não consigo mostrar. Aqui lá em São Paulo, eu tenho todas na mão, né? Eu tiro ali. Em São Paulo é ótimo. Eu tiro, ó, eu tiro e... Eu tiro do armário, né? Sim, mas à medida que você vai fazendo, você vai ter a mesma quantidade que você tem em São Paulo, você vai ter aí. Hum. Não, o bom é que eu tenho a internet, né? Então, é tão mais fácil, ó. Aqui, ó. É... Eu fiz... A única oficina paga que eu fiz ano passado foi pro Sesc São Caetano. Pra eu não passar a vontade de falar um ano sem ser contratado. Então, eu fiz pra terceira idade, ensinando o Tessellation. Então, sempre me disse a terceira idade, né? Então, quer dizer, que a aula tá pronta aqui, tá vendo? Então, aqui já tem as três aulas. Aliás, eu preciso organizar essas aulas aqui. Eu mandei o vídeo e eles ainda editaram. Ficou bonitinho, tá vendo? Sim, eu queria trazer um tema que eu não sei se você já falou, Márcio. Provavelmente você já falou e eu ainda não tô sendo o suficiente no YouTube. Mas é sobre o tratamento do papel. Por exemplo, como eu faço quadros de papel, eu teria que ter um tratamento com ele que ele não pegasse fungos, que ele não escurecesse, não desgastasse a cor e assim por diante. Você já viu algum tipo de tratamento desse? Eu comecei a dar uma pesquisada, eu vi que tinha um pessoal que fazia o tratamento antes de fazer o origami e depois de fazer o origami. Entendi. Ó, só pra fechar a dica. Essa luminária diamante também, ela é muito legal de fazer. Eu desenvolvi uma técnica... Essa luminária... Olha só. É muito fácil. E esse aqui é o Johnny. O Johnny é um cara também origamista maravilhoso. Já levei ele em vários SESCs também. E esse aqui, ó, a gente fez... Você termina a luminária diamante, tá vendo? É outra técnica que não precisa da laser. Que legal. Você consegue fazer sem a laser. Agora, o que você pediu, eu preciso retomar contato. Porque tem uma pessoa que me passou dois potes de impermeabilizante. Você passa no papel e impermeabiliza. Então, eu comecei a testar e veio o Covid. Então, quando eu voltar... Aliás, eu vou pegar os contatos. Porque aí é legal. Você pode passar depois que montou o quadro. E aí você impermeabiliza, ele vai durar mais. E luminária também. Você consegue impermeabilizar. Ela consegue ir para um lugar até mais úmido, sabe? Só que eu testei e eu fiz depois que eu dobrei a luminária. Porque eu dobro. Aí depois eu desdobro e passo. Porque ele vai deixar o papel um pouco mulenga. Então, se eu passar antes, aí na hora de dobrar, eu não tenho aquela coisa do papel ter aquela rigidez para escorregar. Então, é melhor você dobra primeiro. Desdobra, passa. E depois dobra de novo, porque já está dobrado. Mas depois a gente vê isso daí, porque vai ser legal. Gente, adorei. Vou fazer a live justo aqui em casa. Foi bem legal. E agora eu vou voltar lá para... Eu sou motorista hoje da minha mãe. Justo, justo. Não, vai lá. Gente, depois vamos conversando. E, Esther, vamos falar do... A Esther, Marcos, está com um projeto de a gente levar... Ela fala inglês fluente. E uma das ideias é escalar para fazer uma campanha internacional. Então, a gente precisa... O grupo internacional, Esther, a gente precisa dar uma ativadinha lá também. Ver um horário de encontro. Porque a hora que tiver um encontro regular, aqui nosso e dos outros, é legal. Porque vai ter mais gente aqui. E a ideia é não precisar estar no espaço. É a gente definir um horário que vocês estejam e as coisas aconteçam. Show. Tá legal? Mas é isso aí. Obrigado. Tá bom, gente. Obrigadão, hein? Um abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.